E agora a gente vai conversar com o Fernando, porque hoje ele não tá aqui dentro do estúdio, mas ele tá lá falando da comunidade da Serrinha por um motivo especial. Fernando, conta pra gente o que você tá fazendo aí, bom dia. Marister, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no SBT Meio Dia. Neste dia 7, esta comunidade inteira está completando dois meses sem energia elétrica. Eu estou aqui com o Eduardo, com a Elisabeth e olha só, é assim que eles estão vivendo nos últimos dois meses, a base de vela. A gente conta pra você agora esse problemão, o motivo deles estarem sem energia elétrica e como a Prefeitura pretende solucionar esse problema. Agora no SBT Meio Dia que está começando. Muito bem minha gente, uma ótima segunda-feira pra você que está aqui no SBT. A partir de agora SBT Meio Dia Comunidade, estamos ao vivo nesta segunda-feira, agora 11 da manhã, 32 minutos, aqui na comunidade da Serrinha, na área que fica em Florianópolis, ainda na ilha. Estamos falando de uma comunidade que fica bem perto do bairro Trindade, na região da Universidade Federal de Santa Catarina, também maciço do Morro da Cruz, subida do Morro da Cruz. Você percebe aqui uma área de verde muito grande. Essas famílias, muitas delas já vivem nessa região há pelo menos 40 anos, só que nos últimos dois meses eles foram surpreendidos. Surpreendidos sabe com o quê? O Nereu Filho vai mostrar pra gente agora. Aponta pro poste aqui, Nereu, por favor. Às 11h32 da manhã. Os fios foram cortados. A energia elétrica foi rompida pela Celesc, que é a companhia de energia elétrica aqui do estado. Fernando, como é que os moradores estão se virando? Esta é a grande pergunta. Nós mostramos essa situação. Olha aqui a dona Elizabeth usando vela. Tem sido assim, infelizmente, parece piada, mas não é. Essa representa a realidade de vocês aqui, dona Elizabeth. Não sei se consigo desejar pra você um bom dia. Não sei se consigo desejar bom dia pra uma pessoa que está há dois meses sem energia elétrica. Bom dia. É a luz de vela, banho, esquenta água no fogo, banho de balde, geladeira aberta pra não estragar, lavando roupa no vizinho. Tá difícil, hein? Muito difícil. Deixa eu perguntar pro Eduardo aqui, pra você de casa entender o que está acontecendo. Há dois meses, a Celesc veio aqui e cortou a luz. Só que isso já vem acontecendo, é um processo que vem acontecendo há mais tempo, há anos. O que acontece? O projeto foi modificado na prefeitura. A lei nova aprovada determinou que essa área aqui faz parte de uma área de preservação ambiental, uma área de APP. Ou seja, não pode construir. Isso é fato. Não pode construir. O problema é o seguinte, já tinham famílias aqui que moravam há décadas aqui, que moram há décadas aqui, quando a área, inclusive, não era APP, não era área de preservação permanente. A lei não determinava que aquela área era de preservação permanente. Mudaram a lei, passou a ser, e aí é o seguinte, tem que sair todo mundo. É mais ou menos isso, Eduardo? Sim, o que a gente pede pra prefeitura é que há 22 anos, mais ou menos, em 97, no plano diretor, que colocaram a gente em APP e a gente não está em APP. O que a gente pede é que só seja corrigido esse erro, daí por causa... Mas erro, erro, é quem que está falando que é erro? O senhor que está falando que é erro? Ou a prefeitura admite erro pra você? Não, a gente tem tudo documentado, comprovando que em 97, quando criaram o plano diretor, essa casa que já existia, já existia moradia, todo mundo aqui, ninguém vem em loco olhar. Ninguém vem em loco olhar. Com quem que vocês conversam diretamente na prefeitura? É com a Fundação do Meio Ambiente, a Florã? A Florã diz que tem um processo pra tirar aí dentro do parque. A Florã é outro caso. Em 2005, eles botaram a gente dentro do parque, sendo que a gente tá antes de 2005 aqui. Essa lei foi aprovada na Câmara. Isso, foi aprovada. E o que que falaram da Florã? Não, a gente sabe que foi um erro de vocês. Mas, por um entanto, que eles têm um processo lá pra tirar a gente dentro do parque. Só que esse processo, eles não acham onde é que tá. Mas é o seguinte, vamos entender toda essa história na reportagem produzida por Jéssica Sescon e Denner Alano. Há um mês, o SBT Meio Dia esteve aqui. Cobramos explicações e respostas da prefeitura. O que será que o governo municipal enviou pra gente nesses 30 dias? Confira agora na reportagem e entenda por que essas famílias estão sem energia elétrica. A Elisabete precisa ir todos os dias ao mercado. E não é pra procurar por uma promoção. Desde o início de agosto, ela e outras 20 pessoas estão com a energia cortada pela Celesc. Eu vou ao mercado todo dia, compro a conta de fazer pra aquele dia. Acabou aquele dia, eu volto ao mercado, compro mais um pouquinho, faço, fervo o leite pra não azedar, porque senão a azeda já tinha comprado. Eles são moradores de uma comunidade na servidão Maria Rosa Martins, no coração da capital. Em 2005, a prefeitura tornou parte da comunidade uma área de preservação permanente, o que proíbe a construção no local. Esse relógio que a gente tinha aqui atrás, que era na casa da Elisabete, a gente tem o número da unidade consumidora, que foi retirado em 2003. Daí, desde lá, eles não ligam. Eles dizem que não ligam porque está nessa área de APP, né? A gente está em área de APP, mas aqui essa comunidade existe há 75 anos, é consolidada. Desde o dia 7 de agosto, quando a energia foi cortada, os moradores se ajudam como podem. Atividades do dia a dia contam com a colaboração de pessoas que moram por perto. E estamos aí pedindo socorro, né, cara? Porque está terrível, né, cara? Tu imagina. Tu viver. Hoje eu fui obrigado a levar a minha família na casa da mãe dela, porque meus filhos não podem ver uma televisão, não tem internet, não tem nada. Tomar banho, tu tem que estar esquentando água. Hoje, Florianópolis tem 41 unidades de conservação. Casas que estão em locais irregulares não poderiam contar com serviço de energia. Os moradores da servidão Maria Rosa Martins buscam na Justiça uma alteração da lei, já que as moradias estão neste local há mais de 40 anos. Nesse zoneamento, a partir desse estudo, foi identificado que havia algumas casas, não sei se na mesma intensidade que hoje, naquela região ali dessa rua, dessa servidão, e como ela estava, a maior parte dessas residências, a maioria estava em área de preservação permanente no plano diretor, se decidiu em manter no interior da unidade, com um zoneamento definido como zoneamento de ocupação temporária. E isso, ao longo do tempo, acabou se tornando um problema. Fizemos uma minuta de alteração na lei e isso foi encaminhado a mais ou menos, então todo um trâmite, é isso, desses estudos, essas análises, e já vai fazer mais ou menos um ano que a gente encaminhou esse procedimento. Esses procedimentos pararam aí, circularam pelos trâmites da burocracia municipal. E hoje estão na Procuradoria do Município, para que se faça então um parecer, uma análise, para encaminhar ao gabinete do prefeito e, assim, encaminhar ao Legislativo. 11 da manhã, 38 minutos, SBT Comunidade. Estamos hoje aqui no bairro Serrinha, em Florianópolis, na subida do Morro da Cruz, porque famílias inteiras aqui estão sem energia elétrica há dois meses. A luz foi cortada, porque essa área aqui pertence, agora está em uma área de preservação permanente, o que impede a construção. O problema é que eles moram aqui há mais de 40 anos e agora estão tendo que viver sem energia elétrica. Eles já procuraram a prefeitura, mas até agora, nenhuma resposta. Qual é o pedido de vocês neste momento, Eduardo? A gente só quer que tire a gente de APP, porque a gente vivia aqui antes de estar em APP, e tire a gente dentro do parque, para a gente poder continuar a viver a nossa vida normal, né, cara? A área que vocês vivem faz parte de uma área de APP, de acordo com essa nova lei, que é de 2004, inclusive, e agora vocês pedem para que essa área seja retirada, uma nova demarcação seja feita. Sim, a gente quer, porque para fazer isso tem que ser feito o projeto de lei. Só que em 97, quando botaram, já existia morador aqui. Eles não poderiam ter botado a gente em APP em 97, no plano diretor. Então, o que a gente peça é só que faça um conserto na lei. Faça uma lei que essa comunidade aqui existe há mais de 40 anos. Agora, vocês reclamam que a lei foi alterada sem que a Câmara Municipal, até mesmo a Prefeitura, conferisse a situação dos moradores aqui? Com certeza, a gente já teve várias repostas da Prefeitura, da Florana, dizendo que ninguém teve em loco olhando. Ninguém teve em loco, porque se eles tivessem... Em algum momento eles admitiram um erro para vocês? No papel, não. Só verbalmente. Quem verbalmente falou? A Florana e dentro da habitação de uma reunião que a gente teve há três anos atrás, quando era habitação e outro órgão que tinha lá junto, eles falaram, não, a gente sabe que teve um erro. Só que ninguém foi em loco para fazer. Muito bem. Estamos hoje ao vivo na comunidade da Serrinha, em Florianópolis, registrando para você, nesta segunda-feira, completa dois meses. Dois meses que as famílias aqui, são pelo menos seis famílias, estão sem energia elétrica. Eu vou voltar em instantes, porque o Eduardo, morador, já procurou a Prefeitura. Nós estamos há 30 dias cobrando uma resposta da Procuradoria da Prefeitura e também da Fundação do Meio Ambiente. Eu vou ligar ao vivo, daqui da comunidade, junto com os moradores, para entender qual o motivo dessa comunidade ainda não ter recebido o atendimento. A gente volta já. Eu vou voltar para o estúdio agora, você acompanhando. Hoje eu vou questionar o Hélio Costa, que está com a gente no estúdio do SBT Meio Dia. Veja só. Hélio Costa, Maria Ester, há dois meses a Celeste passou aqui, cortou a fiação elétrica, deixou toda a comunidade sem luz e até agora o problema não foi solucionado. Hélio, contigo aí no estúdio, Maria Ester, daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui do bairro Serrinha, no SBT Comunidade. Sabe que hoje eu deixei um R em casa, né? Hélio Costa, é com vocês, não é Serrinha não, é Serrinha, deixei um R em casa. Hélio, contigo. Ok, gente, olha o caso, né, Maria? É que não dá para entender, era e não é. Está entendendo? Então, isso está na mão da Prefeitura Municipal e da Câmara, certo? Não estava no plano diretor como o APP e no plano diretor da época passou a estar. Tem nome de rua? Quem bota nome de rua não é o povo. É a Câmara Municipal que bota nome de rua, que encaminha para a Prefeitura Municipal. A geladeira virou o armário. É verdade? E foi de repente. Qual é a explicação que a Prefeitura tem? Os vereadores talvez não conheçam, olha lá, tem até transformador, talvez não conheçam essa área. Ou talvez até a própria Prefeitura não conheça essa área. Mas tinha tudo e agora não tem nada. Então, os moradores, no meu ponto de vista, têm direito a continuar na área, mas com energia, com energia elétrica. Sem energia elétrica, a situação fica complicada na Maria Rosa Martins e que a Prefeitura nominou aquela rua. Se nominou é porque a rua existe ou ela existia e deixou de existir. Assim não dá. Vamos lá, vereadores. Vamos lá, Prefeitura Municipal. Vamos resolver esse problema. Tem um muro grande ali. De quem é aquele muro? Aquele muro está dentro da área do Parque do Maciço do Morro da Cruz? É uma crueldade, no meu ponto de vista, que estão fazendo com os moradores ali da área. Porque energia elétrica é produto de primeira necessidade. Eu acho que estou fazendo uma injustiça com os moradores dali. Está na hora de acertar. Então, vamos lá.